Música A própria suas transas de mel Rapunzel, Rapunzel Lá do povo é santo morel Rapunzel, Rapunzel Lá do povo é santo morel E não me sinto tão como o universo mar de mim, favor O amor de Julieta e o meu O amor de Julieta e o meu Igualzinho do meu e seu Igualzinho do meu e seu O amor de Julieta e o meu O amor de Julieta e o meu Igualzinho do meu e seu Igualzinho do meu e seu Glória-stilha-destina de mel Rato, zéu, rato, zéu O amor pro meu e todo a morel Rato, zéu, rato, zéu O amor pro barracão tem seus erros Fá, seu, s hyper, seu Música 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 Música